Essa é mais uma aula online com o balé da cidade de Taubaté. Aqui quem fala é a professora Paloma. E na aula de hoje nós faremos um ateliê para acordar um corpo. Um ateliê para colocar o corpo delicadamente em movimento. Todos podem participar. Crianças, adultos, idosos, pessoas com deficiência visual também podem participar. Comece sentado numa cadeira, sem apoio atrás, e onde você possa apoiar muito bem os pés no chão. Durante o exercício, mantenha os olhos fechados. Realize toda a atividade com muita concentração naquilo que você vai fazer. Evite se distrair e ser induzido por barulhos externos. Tudo bem? Relaxe os ombros. Mantenha as costas muito eretas. Relaxe o pescoço. Deixe o pescoço bem relaxado. Respire durante todo o exercício. Abra a região do coração. E mantenha aberta todo o exercício. Ouça as orientações com bastante atenção. Escute a música e se deixe levar pelas sensações. Feche os olhos e bom exercício. 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 Inspire. Encha os pulmões de ar. Abra bem as costelas. Solte o ar pela boca. Se precisar fazer barulho, pode fazer. Relaxe. Relaxe o pescoço, a pele do rosto, a língua dentro da boca. Relaxe os olhos. Relaxe os lábios. A nuca. Relaxe. Inspire. Encha o corpo de oxigênio. Imagine o seu corpo cheio de ar. Como se fosse um balão. Solte. Solte todo o ar. Sinta a barriga se esvaziar. Mantenha a respiração calma e regular. Respiração calma e regular. Inspire novamente. Imagine espaços em seu corpo se enchendo com o ar. Solte o ar pela boca. Solta. Deixa sair. Relaxe. Tire a tensão dos pés, das pernas, do quadril, da barriga, dos ombros. Tire a tensão da nuca, da cabeça. Inspire novamente. Inspire novamente. Encha o sangue de oxigênio. Encha os ossos, os músculos, os órgãos. Encha a pele de ar. Solte. Solte bem devagar. Bem devagar. Coloque sua atenção na ponta do nariz. Imagine que você vai sentir um perfume muito delicado. Relaxe a nuca. Relaxe os ombros. Vamos desenhar círculos com a ponta do nariz no ar. Para a direita. E um. Dois. Três. Quatro. E maior. E um. Dois. Três. E quatro. Para a esquerda. E um. E dois. E três. E quatro. E maior. E um. Dois. Três. E quatro. Inspire novamente. Coloque bastante ar nesse corpo. E solte. Fique reto. Fique reto. Bem sentado. Vamos elevar os ombros para cima e para baixo. Levante bem os ombros. E solte para baixo. E um. E solta. E dois. E solta. E três. E quatro. E quatro. E cinco. E seis. E sete. E oito. Agora, vamos desenhar círculos com os ombros. Leve os ombros para frente, para cima, para trás e para baixo. Enquanto você faz isso, suas mãos vão esfregar as coxas com bastante pressão. Inspire. Solte o ar. E ombros para frente. E um. E dois. E três. E quatro. E cinco. Esfrega as coxas. E seis. Massageia. E sete. E oito. Agora, ombros para trás. E um. E dois. E três. E três. E quatro. E cinco. E seis. Massageia as coxas. Sete. Ombro bem redondo. Oito. Inspire. Relaxa. Soltando o ar. Inspire mais uma vez. Solte o ar levando as duas mãos para frente do seu rosto. Esfregue. Esfregue uma mão contra a outra. Mais. Mais. Um pouco mais. Produza atrito. Esfregue mesmo. Movimento dinâmico e enérgico. Produza calor entre as suas mãos. Mais. Mais um pouquinho. Entrelace os dedos. E vamos girar os punhos para a direita. Os dois ao mesmo tempo. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Respira. Seis. Sete. E oito. Para a esquerda. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Relaxe. Inspire. Puxa, puxa. Bastante ar. Deixa o corpo cheio de ar. E solta. Solta o ar. Enquanto você leva as mãos sobre os ombros. Posicione as duas mãos sobre os ombros. Vamos desenhar círculos com as pontas dos cotovelos. Primeiro, para frente. E um. Bem redondo. Dois. Três. Quatro. Os dois ao mesmo tempo. Cinco. Respira. Seis. Sete. E oito. E para trás. E um. Desenhe um círculo bem redondo. Dois. Três. Três. Quatro. Respira. Cinco. Seis. Sete. Oito. E inspira. Puxa bastante ar. Soltando o ar. Inclina o tronco para a direita. Inspira mais uma vez. Soltando o ar. Aponta a mão direita para o chão. E a esquerda para o céu. Puxa bastante ar. Bem devagar. Solta o ar pela boca. Coloque novamente as mãos nos ombros. E retome a posição ereta. Bem retinho. E repetimos para a esquerda. Inspira. Puxa o ar. Puxa bastante ar. E soltando o ar. Inclina novamente para a esquerda. Inspira. Solta o ar. Apontando a mão esquerda para o chão. E a direita para o céu. Imagine uma força que puxa sua mão para o chão. E a outra mão para o céu. Sinta mesmo essas forças opostas. Muito bem. Inspire. Ar. Coloca ar dentro do corpo. Sempre. E solta o ar. Voltando a posição ereta. Com os braços ao lado do corpo. Bem soltos. Bem relaxados. E puxa o ar para os pulmões. Mais uma vez. Enche os pulmões de ar. Solte o ar enquanto vira a cabeça para a direita. E os ombros para a esquerda. Solta bastante ar durante essa torção. Faça movimentos bem delicados. Inspire. Solte o ar. E volte para a posição centralizada. Com as costas bem retinhas. Inspire novamente. Puxa bastante ar. E solta o ar. Levando a cabeça para a esquerda. E os ombros para a direita. Solta bastante ar durante essa torção. Respire tranquilamente. Inspire. Puxa bastante, bastante ar. E solta o ar voltando para a posição centralizada. E com as costas bem retinhas. E mais uma vez. Puxa bastante ar. Enche os pulmões de ar. Enquanto você solta esse ar. Abaixa a cabeça. Vai abaixando. Relaxa a nuca. Relaxa os braços. Relaxa as costas. Imagine que suas costas vão formar um arco. Vão formar uma grande bola. Imagine que o umbigo vai ser aspirado pela coluna. Ele vai lá para dentro. O umbigo tem que sumir. Relaxa os ombros. Se você precisar, deixe o seu quadril mexer. Talvez o quadril precise ir um pouquinho para trás. Tudo bem. Deixe ele livre. Mantenha a respiração regular. Muito bem. Agora, imaginando colocar as vértebras uma sobre a outra. Volte desenrolando sua coluna bem devagar. Sinta quando o queixo encostar no peito. E continue o movimento. Levando a cabeça até chegar lá atrás. Enquanto isso, você está com os olhos apontados para o teto. Mais fechados, tá? Respira. Se precisar abrir a boca ligeiramente, não tem problema. O importante é relaxar bem a boca, a cabeça lá atrás e deixar o ar sair tranquilamente. Tudo bem? E puxa bastante ar. Solta o ar, trazendo a cabeça. Vem trazendo a cabeça. O queixo, mais uma vez, vai encostar no peito. Respira. Enquanto a cabeça vem descendo, deixe as suas mãos escorregarem pelas suas pernas até chegar ao pé. Enquanto isso, a cabeça vem descendo em direção ao peito, em direção ao umbigo. Imagine suas costas se enrolando como um rocambole. Deixe as mãos descerem até os pés. Tudo bem? Todo o seu tronco está abandonado sobre suas pernas. Relaxe. Deixe a respiração tranquila e regular. Se abandone nessa posição. Solte a cabeça. Solte a nuca. Relaxe a língua dentro da boca. Inspira. Puxa todo o ar que puder. Sinta a sua pele aumentar as peles do seu corpo inteiro. Sinta a pele das costas ficando muito maior. Se alargando. Aproveite e abandone o peso do seu corpo. Deixe esse peso ir para baixo. Deixa pesar. Solta o ar. E mais uma vez. Inspira. E puxa o ar. Soltando o ar, transfira o peso do seu corpo, que está sobre as suas pernas, para cima dos pés. Se você precisar, use as mãos para apoiar no chão. Tudo bem? Desenrole seu corpo em direção ao teto, até ficar em pé, bem ereto. Deixe os dedos dos pés se esparramarem no chão. Procure uma posição estável. E os pés bem fixos, com os dedos apontando para frente. Sinta a energia que agora vem do chão, vem do solo e sobe até o topo da sua cabeça. Relaxe os braços. Sinta as costas cheias de ar, como um balão. Pense numa força que puxa os seus pés para baixo, para o solo. E uma força que puxa a sua cabeça para o céu. Relaxe o quadril. Faça círculos bem grande com os quadris. Bem redondos. Tente imaginar mesmo. Para a direita. E um. E dois. Três. Quatro. Mais um. Cinco. Mais um. Seis. Bem grande. Sete. Bem grande. Oito. Para a esquerda. Faça círculos bem grandes, tá? Não precisa economizar. E um. E dois. E três. E quatro. Cinco. Maior. Seis. E sete. E oito. Muito bem. Feche as pernas. Encoste um pé no outro. Muito bem. Agora, com os joelhos bem relaxados, vamos fazer círculos com o joelho. Vamos imaginar que estamos desenhando os círculos com a pontinha do joelho. Tudo bem? Para a direita. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Para o outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Muito bem. Muito bem. Inspira. E solta o ar. Solta, solta, solta bastante ar. Muito bem. Fique ereto novamente, numa posição bem vertical. Fique-se os pés no chão. Bem estabilizado. Vamos fazer uma onda com o corpo todo. Então, imagine que você vai empurrar o seu calcanhar contra o chão para criar essa ondulação com a coluna. Imagine suas costas bem flexíveis como uma serpente. Empurra os pés pelo chão e deixa o joelho para frente, o quadril, a barriga, o peito e a cabeça. E repete. Pé contra o chão, joelho para frente, barriga, peito e cabeça. E mais uma vez. E pé, e joelho, e barriga, peito e cabeça. Mais uma vez. Pé contra o chão, joelho para frente. E barriga, peito e cabeça. Deixa bem flexível, como uma serpente. Relaxa muito bem, respira, respira. Sinta o ar passando pelo corpo todo. Produza vento. Deixa o corpo serpentear nesse exercício. Deixa o vento tocar a sua pele. Perceba a ondulação dos pés até o topo da cabeça. Muito bem. Mais uma vez. E empurra os pés contra o chão e joelho, quadril, barriga, peito e cabeça. E um, dois, três, quatro e um. Dois, três, quatro. Mais um. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Um, dois, três e quatro. Muito bem. Inspira. Puxa bastante ar. Solta o ar pela boca. Enquanto eleva as duas mãos em direção ao teto. Levanta, levanta, levanta. Com a intenção de realmente colocar a mão lá no teto. Inspira mais uma vez. Os olhos estão fechados. Costas bem retinhas. Inspire. E solte o ar, deixando as mãos caírem sobre sua cabeça. Passando pelo seu rosto, pelo peito e pela barriga delicadamente. Relaxe os braços ao lado do corpo. E agora, coloque o peso bem dividido nos dois pés. Se equilibre. Deixe o seu corpo bem estável. Permita que suas mãos façam uma pequena dança. Imagine que você tem uma serpente em cada mão e que elas movem na direção que desejam. Imagine as mãos serpenteando para cima, para baixo, para os lados. Atrás de você, atrás de você, e de novo, para cima, para baixo, para o lado. Lá perto do joelho, lá embaixo, perto do pé. E atrás de você, explorando todas as direções. Serpenteando. Muito bem. Enquanto isso, você transfere o peso do corpo para um pé e para o outro. E para a direita e para a esquerda. Enquanto as mãos vão fazendo esse movimento na frente do seu corpo. Ao lado do seu corpo. Atrás do seu corpo. Pertinho do seu corpo. E bem longe do seu corpo. Pode ir para a diagonal. Pode ir para a frente. Deixe essas mãos serpentearem. Enquanto isso, vai passando o peso do corpo. Pé direito, pré esquerdo. Pé direito, pé esquerdo. Sinta o ar passando por você. E você, ao mesmo tempo, passando pelo ar. Enquanto faz essa dança para todas as direções possíveis. Sinta. Deixe sentir. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tenta encostar a mão lá na parede. E a outra mão lá na outra parede. Como se houvesse uma força que quisesse separar seus braços. Tenta encostar. Deixe os braços leves, livres. E, ao mesmo tempo, com a energia que está querendo sair pelos dedos. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Para cima. Para baixo. Deixe esses braços serpentearem. Mais. Mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Muito bem. Respira. Relaxa. Estabiliza. Procure se equilibrar no pé direito. Pronto? Agora, libera o pé esquerdo. Imagina que a ponta do seu pé esquerdo é um pincel. Aí você escolhe uma tinta com uma cor que você gosta muito. Libera os joelhos. Deixa relaxados. E comece a desenhar com esse pincel no chão. E desenha o que você quiser. No chão. E desenha. Imagine o seu pincel. Imagina o que você desenha agora. Qual o seu desejo? Para onde vai o seu desejo? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Respira. Muito bem. Estabiliza. E agora levanta o pé. Você estava pintando o chão. E agora você vai pintar o ar. Não tenha medo de ousar. De levantar um pouquinho mais. O seu pincel. De fazer um desenho na frente. De fazer um desenho ao seu lado. Ou fazer um desenho atrás do seu corpo. Mantenha o equilíbrio. Respira. Você pode levantar um pouquinho mais esse pincel. Pintar um pincel. E pintar um pouquinho mais alto. Pode? Muito bem. Inspire. Puxe bastante ar. Estabilize os dois pés no chão. Agora, vamos fazer com o outro pé. Se equilibra no pé esquerdo. Muito bem. Imagina de novo esse pincel. No pé direito agora. E com ele, você vai desenhar o solo. Vai desenhar no chão. Que formas você faz? Você consegue desenhar longe do seu corpo? Você desenha pertinho do seu corpo? Como que acontece isso? Como que você pode ousar? Mais. O que você está desenhando? Muito bem. Agora, vamos ousar um pouquinho. Vamos desenhar no ar. Pode ousar. Pode ir além. Não precisa ficar com receio de se desequilibrar, cair. Não tem problema. Desenha no ar. Use esse pincel. Agora está no ar. Como é que você pode fazer para desenhar alguma coisa bem longe do seu corpo? Ou bem perto? Ou na lateral? Ou cruzando a lateral? E como você faz para desenhar atrás de você? Vai mais longe com esse pincel. Mais alto? Ou mais baixo? Ou bem perto? Ou bem longe? Atrás de você? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Muito bem. Muito bem. Estabilize. Relaxe. Apoie o peso nos dois pés. Apoie o peso nos dois pés. Tudo bem? Abandone o peso do seu corpo. Solte o ar. Não guarda o ar, tá? Tem que estar liberando o ar o tempo todo. Agora, transfira o peso do seu corpo para frente. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Muito bem. Agora, você vai sentir uma força te puxando para cima. E puxando, e puxando, e puxa tanto para cima que você libera os calcanhares. Sobe mais um pouquinho, mais alto. Mais alto. Eu estou vendo uma meia ponta? Muito bem. Equilibra. Respira. Puxa o ar. Puxa o ar abrindo os braços ao lado do corpo. Equilibra. E solta o ar. Baixando os braços e colocando os calcanhares no chão. Bem devagarzinho. Como se você não quisesse descer mais daí. Muito bem. Relaxe. Ouça seu coração. Deixe esse ritmo tomar conta do seu corpo. Se concentra na batida do coração. Deixe esse ritmo. Deixe esse ritmo tomar conta do seu corpo. Escute a música. Escute a música. Sinta o ritmo da música na sua pele, no seu corpo. Inspire. Inspire. Puxa bastante, bastante, bastante ar. Incha a barriga com ar. Muito bem. Muito bem. Enquanto você sorrir com os olhos fechados. Procura esfrear os braços. Procura esfregar os pés no solo, no chão. As bordas dos pés, os dedos, os calcanhares. Deixe o joelho bem flexível. Se precisar dobrar, se precisar mexer para um lado ou para o outro, não tem problema. Transfere o peso se precisar. Se precisar ir mais para um lado, mais para o outro. Solta o quadril, deixe ele pesar. Sinta essa força vertical que te atravessa, desde os calcanhares até o topo da cabeça. Sinta a gravidade. Pense em flutuar. Pense em água. Pense que uma onda, ela atravessa seu corpo todo. Procura mobilidade. Siga essa onda. Deixe a energia circular em você, enquanto você sorrir. Esfrega os pés no chão, as bordas, os dedos, os calcanhares. Enquanto você transfere o peso de um lado para o outro, para a frente. Libera os joelhos. Libera os quadris. Deixe os quadris ficarem livres, pesados, apontando para baixo. E flutue. Busque essa sensação de flutuar. Procure a mobilidade. Seja essa onda. Deixe a energia circular em você. Deseje se movimentar mais. Mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Deixe a energia circular. Sinta essa onda que vai e vem. Leva seu corpo para a esquerda, para a direita. Ao mesmo tempo que você procura reproduzir sorrisos. Mexendo toda a pele do rosto, os lábios, a musculatura. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Agora imagine um ponto de luz que sai do seu peito. Mostre essa luz. Deixa que essa luz saia. Abra espaço no seu corpo. Para que essa luz possa sair e iluminar todo esse espaço que você está ocupando. Sinta sua pele se alargando. Suas costelas cheias de ar. Suas costas cheias de ar. Grandes. Flexíveis. Afasta as escápulas. Abra os braços. Deixe as axilas respirarem. Deixe os braços serpentearem no ar. No espaço. Deixe os braços dançarem. Enquanto você respira. E transfere o peso. Libera a nuca. Libera a cabeça. Deixe a cabeça tombar para um lado. Tombar para o outro. Para a frente. E de novo para um lado. E para o outro. E para trás. Por que não? Não tenha medo de perder o equilíbrio. Sinta o que está acontecendo no seu corpo. Mantenha os olhos fechados. Tudo bem? E deixe o corpo serpentear à vontade. Deixe o corpo dançar. Mais um pouquinho. Deixe as costas se embalarem no ritmo dessa música. Se solte. Deixe o corpo se movimentar. Qual o desejo desse corpo? Qual o desejo de ousar? De se equilibrar? Se desequilibrar? De recomeçar? Pense nessa onda que leva o seu corpo para todas as direções. Pense nessa serpente que leva os seus braços, as suas mãos para todas as direções. Pense nesse joelho flexível, nesse pé que transfere o peso do corpo. Transforma isso numa dança. O corpo tem suas razões para dançar. O corpo tem suas razões para se movimentar mais, mais, um pouquinho mais. Ouça a música. Tenta ir longe com os braços. Respira, solta o ar. Deixa o movimento te levar mais um pouquinho, mais um pouquinho. mais, mais, mais. Se perca no movimento. Se esqueça ali se movimentando na dança. Mais rápido, mais rápido. Acolha suas sensações. O que isso causa em você? Se libere. Liberte o movimento. Deixa dançar. Um pouquinho mais rápido. Mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Continua. 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 Um pouquinho mais. Ouça a música. Sinta seu corpo. Sente a vibração. Sente o ar passando na sua pele. Sente a sua pele passando nesse ar. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Inspira. Puxa bastante ar. Bastante ar. Bastante ar. Bastante ar. Muito, 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 muito ar. Enche esse corpo de ar. E solta. Bem devagar. E solta. Solta. Solta todo o ar. Relaxa. Estabiliza. Bem devagar. Abra os olhos. Bem devagar. Vai sentindo que o batimento cardíaco volta para o lugar. Volta para o ritmo normal. mais calmo. Mais calmo. Mais regular. Vai se estabilizando. Respirando. Se acalmando. Sente como está seu corpo. Como está a sua temperatura. O que isso te causou? O que você sentiu? E relaxa, e relaxa, e relaxa. Como foi sua experiência? O que você achou? Seu corpo gostou? Seu corpo ficou feliz? Ele conseguiu dançar? Conta como foi a sua experiência. Música